Como que foi esse momento que você teve com o Dom Henrique? O Dom Henrique, eu conheci, eu tinha um amigo em comum, tinha um sacerdote que era conhecido meu e muito próximo de Dom Henrique. E aí ele sabia da minha admiração por Dom Henrique. Eu conheci Dom Henrique mais ou menos em 2013, 2014, que eu comecei a ouvir falar de pregações, de alguma coisa dele. E aí eu fui ouvindo, consumindo aquele conteúdo de Dom Henrique e, puxa vida, aquilo me edificava, as homilias dele falavam, meu Deus, um bispo com uma profundidade dessa, com uma paixão, você conheceu muito melhor que eu, mas com uma paixão para falar de Nosso Senhor e aquilo me encantou. E aí um dia eu comentei com esse padre e esse padre falou para mim, ah, mas eu conheço muito Dom Henrique, eu tenho amizade. E ele foi dirigido espiritual de Dom Henrique durante um tempo. Eu falei, puxa vida. Eu falei, então o senhor, quando tiver oportunidade, o senhor tem que me colocar em contato com o Dom Henrique. Ele brincava, ele falava, ah, mas é difícil, porque Dom Henrique é muito requisitado. Muito bem. Um belo dia ele me manda uma foto de Dom Henrique pregando um retiro para uma porção de padres. Eu falei assim, onde que é isso? Ele falou, ele está pregando um retiro perto aqui de Campinas, e esse padre estava nesse retiro. Eu falei, não, o senhor vai conseguir para mim 10 minutos, nem que seja para eu beijar a mão do Dom Henrique lá e pedir a bênção a ele e falar para ele do bem que ele me fez com as homilias dele e tudo mais. Era um desejo que eu tinha de conhecê-lo mesmo, enfim. E aí esse padre falou, não, é um retiro de silêncio, Dom Henrique não pode receber e tal. Aí eu escrevi uma mensagem para esse padre no celular dele. Eu falei, olha, o senhor mostra a minha mensagem para Dom Henrique. E aí ele, acho que ele, não sei se ele mostrou a mensagem ou se ele falou para Dom Henrique. Eu sei que Dom Henrique falou que ia receber. E aí Dom Henrique marcou um dia depois do jantar, falou, olha, vai ter o intervalo do jantar no retiro, eu posso receber nesse intervalo, só. E era uma conversa que era para ser 10 minutos, nós ficamos uma hora e meia com Dom Henrique. Outras pessoas estavam junto comigo nessa conversa. E aí foi nessa conversa que esse padre disse para Dom Henrique, ah, esse que é o rapaz que está pesquisando lá as coisas da aparição. E aí Dom Henrique sabia já alguma coisa que esse padre tinha relatado. E Dom Henrique perguntou para mim, falou assim, o que você precisa? Como que eu posso, como bispo, te ajudar? Eu falei, ah, Dom Henrique, eu não sei nem o que dizer para o senhor, porque nós estamos em um ponto que teria que achar, mais alguns documentos, mais algumas coisas e tal. E aí nesse meio tempo ele se entreolhou com esse padre, um olha para o outro e eu fiquei ali meio sem entender. E aí ele disse para o padre, olha, está bom de eu mandar a fulana aí para o professor. Falou o nome da pessoa lá. Eu fiquei pensando, quem é essa pessoa? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí o padre falou, é, pode ser. E aí Dom Henrique falou para mim, falou, olha, eu vou lhe mandar tal pessoa, ela vai lhe ajudar. Eu falei, mas vai me ajudar em que sentido? E aí ele falou, ele falou, é uma dirigida espiritual minha, é uma pessoa que tem alguns dons que nosso senhor deu a ela, e eu a dirigi espiritualmente por um bom tempo, conheço assim, e aí eu confesso que na hora eu tentei me esquivar. Eu falei, ah, Dom Henrique, acho que não precisa, Nossa Senhora vai colocando as coisas e tal. E na realidade assim eu não queria mesmo, porque qual é o meu temor em relação a essas coisas? O meu temor é duplo. Primeiro ponto, é um temor de tratar essa questão dos dons místicos de maneira inadequada. Sim. Eu fiquei pensando, como que eu vou lidar com uma pessoa que tem esses dons místicos? E o meu grande medo, porque conhecendo a doutrina da igreja, estudando a doutrina da igreja, o meu grande medo era o quê? E olhar para esses dons como adivinhação. Sim. E isso é um pecado gravíssimo, condenado pela Sagrada Escritura, condenado pela doutrina da igreja. Eu falei, então, acho que eu prefiro não lidar com isso. E o segundo ponto era uma desconfiança minha. Eu sou extremamente desconfiado com essas coisas, entendeu? Esse negócio quando o pessoal fala assim, Ah, Nossa Senhora está aparecendo. Eu sempre presumo pela bondade da pessoa que está dizendo que, ah, viu Nossa Senhora, viu? Eu sempre tento olhar com benevolência e olhar a pessoa como uma boa pessoa. Só que aí eu vou lendo, estudando. Então, por exemplo, tem aparições que, às vezes, tem gente que vem perguntar para mim, Ah, o que você acha de tal aparição? Eu digo, não, recomendo. Por quê? Porque se eu encontrar qualquer rabicho que seja contrário à doutrina da igreja, eu falo, isso aí não pode ser verdade. Só que isso não significa que a pessoa seja má. Às vezes, a pessoa pode ser enganada pelo diabo. Ou a pessoa pode ser doida mesmo. Ou pode criar alguma coisa. Pode ter alguma coisa, algum transtorno, alguma coisa ali que, sei lá. Ou pode ser desonestidade. Também pode ser desonestidade. Então, por isso que, para lidar com essas coisas, eu acho tudo muito complicado. Embora eu estivesse investigando, eu estivesse olhando, mas eu estava investigando e olhando uma coisa de uma pessoa, uma religiosa, que já era falecida, que teve uma experiência, e que eu encontrei algumas evidências, alguns testemunhos que corroboravam aquilo ali. Por isso que eu estava indo atrás. Mas quando o Dom Henrique falou isso, eu tentei pular fora. Aí o Dom Henrique ainda falou. Ele falou assim, você está com medo? Aquele jeito dele. Ele falou, mas você está com medo, homem? Daquele jeito dele. Você está com medo disso? Ele falou assim, mas eu sou bispo, sou sucessor dos apóstolos. O senhor acha que eu ia lhe indicar uma coisa que é... Eu falei, não, Dom Henrique, mas é que, sei lá. E aí ele... Eu fiquei assim naquela. Eu falei assim, poxa. E aí ele falou para o padre, passe o contato dela para ele, ele vai conversar com ela, e ela vai vir. E eu falei, Dom Henrique, eu não tenho como trazer essa pessoa, essa mulher aqui. E aí eu perguntei. Eu falei, mas que dons são esses? E aí ele explicou. Ele falou, é uma pessoa. Ela é uma mãe de família, viúva, é uma pessoa que se converteu ao catolicismo, ela não era católica, se converteu ao catolicismo. Ela teve um trajeto para chegar na fé, mas ela abraçou a fé com afinco. E Deus colocou aí esses dons, mas é uma pessoa extremamente simples, é uma pessoa que não se orgulha desses dons, é uma pessoa que não gosta, não se promove a partir desses dons. E ele até brincou, ele falou assim para mim, ela é uma mística. E ele falou, e como todo místico, o que eu faço? Eu boto freio. Ele falou, porque todo místico precisa de freio. Ele falou, então você fique tranquilo, que eu vou lhe mandar. Eu falei, mas eu não tenho como trazer essa pessoa até aqui. Ele falou, não, se nosso senhor quiser, nosso senhor vai dar um jeito. E aí essa senhora veio. Veio, conversou comigo, ela rezou por essa situação, e ela deu algumas indicações de documentos, de onde procurar, e não sei o quê. Muito bem. O que eu fiz com essas indicações? Eu desconfiei. Mesmo assim. Eu falei assim, mas será que é mesmo? Porque na hora que ela falou, eu não desconfiei dela enquanto pessoa, que me pareceu, eu conheci, vi que era uma pessoa íntegra, de boa índole. Mas eu desconfiei, eu falei, será que Deus está inspirando isso? Porque parecia não fazer sentido o que ela tinha dito. Passou um tempo, fez todo sentido. E aí eu entendi isso muito como sendo algo de Deus. Mas uma coisa importante, que aí muita gente me procura e vem falar disso, ah, porque eu preciso falar com essa mulher, porque a pessoa quer que ela, ah, porque ela vai rezar por mim, ela vai... Indicar caminho. Ela vai ver uma coisa, ela vai enxergar da minha vida o que é o problema. Eu falei, gente, isso é adivinhação. Isso é adivinhação. E aí tem gente que está querendo adivinhação católica. E outra coisa, os dons dela, isso eu vi, estando com ela, não é uma coisa que é assim, automático, que funciona. Ela mesma me disse na época, ela falou assim, nosso senhor, ele só me coloca, ele só mostra de alguma maneira para mim, aquilo que ele quer, como ele quer e para quem ele quer. Às vezes ele simplesmente não mostra nada, ele não fala nada. Mas às vezes nosso senhor coloca alguma coisa, se isso for útil. E ela falou, ela falou, eu vim até você, porque Dom Henrique falou comigo e eu vim, mas ela falou, eu vim sabendo que eu poderia chegar aqui e nosso senhor não me mostrar nada, não me colocar nada, entendeu? Então quer dizer, é um dom que depende muito de Deus e não dela, da pessoa em si. e ela mesma não se coloca como, eu sou detentora, pelo contrário, pelo contrário. Entendeu? E eu sempre coloco muito isso. Inclusive a gente vai colocar o número dela aqui nos caracteres. Brincadeira, brincadeira. Ela nem quer. Brincadeira. Mas uma coisa... Mas isso é importante falar, é o que você falou, o pessoal quer realmente adivinhação católica. E uma coisa que é importante dizer, essa senhora, quando Dom Henrique passou a não dirigí-la mais, ele confiou essa pessoa a um sacerdote da confiança dele para continuar fazendo a direção espiritual dela. E esta senhora, ela vive sob orientação de um diretor espiritual e cada passo que ela dá... Ele que vai... É o diretor espiritual e o bispo. O bispo dela tem total controle ali sobre a situação. E ela é uma pessoa extremamente obediente. Eu pude testemunhar isso. Ela vai onde o bispo deixa ela ir. Até quando ela veio a Campinas, ela pediu ao bispo dela se ela poderia sair, que ela viria para rezar por uma situação, para ver se ela poderia ajudar. Entendeu? Agora, outra coisa que é importante. Essa questão de Nossa Senhora das Lágrimas, eu vejo essa participação dela mais como uma indicação de Deus, de Nossa Senhora, de que aquele era o caminho. Por quê? Porque a fala dela não foi decisiva para continuar ou não a pesquisa. Isso é importante dizer. A fala dela não foi decisiva para continuar ou não. Porque, independentemente da fala dela, Deus, Nossa Senhora, foi colocando as coisas. E, independentemente da fala dela, a igreja abraçou. Não foi isso que determinou. Não foi isso que determinou. Então, isso que é importante. Hoje, eu vejo que se a igreja abraçou, quando tem a palavra da igreja, tem a palavra do bispo, acabou. É o caminho ordinário, é por onde Deus anda. E aí, eu vejo que, assim, a fala dela, a participação dela teve uma importância, mas uma importância para corroborar. Simplesmente para nos indicar. Esse é o caminho, vão, vai dar certo, vocês vão achar, Deus vai colocar. E, de fato, a coisa foi indo assim. Então, isso que eu acho importante. Então, esta senhora, ela tem estas graças. É interessante que essas luzes não são para ela, em geral, são para os outros, para o bem da igreja, para o bem de outras pessoas. E ela não tem interesse nenhum em se promover, em ser conhecida. Aliás, o interesse dela é ficar escondida, que ninguém saiba quem ela é. Tanto é que eu mesmo, o acesso que eu tive para falar com ela, é tudo por orientação de Dom Henrique, com o diretor espiritual dela sabendo, é tudo muito conversado com as autoridades da igreja. Da igreja. Inclusive, eu digo isso, eu, Rafael, eu só confiei justamente por ser uma indicação de Dom Henrique. Eu só confiei porque é um bispo da igreja dizendo, porque eu vi que há sacerdotes, há bispos que acompanham. Do contrário, eu não ouviria. Eu ouvi essa voz porque essa voz vem da igreja. Se essa voz viesse de qualquer outro lugar, eu não ouviria. eu não ouviria.